Estivemos em conexão com os estúdios centrais e retransmitimos o programa Antologia da Tradição Oral-Langueira. 92.9. Virei. Sintonize. 90.3. Rádio Boleito. 92.5. Rádio 5. 91.6. Canal 1. 95.2. Rádio 99. Contigo os apoiados. Rádio 5. O Jornal na Rádio. A estrada principal de acesso ao mercado, 5 de abril, tem agora sentido único. A medida visa normalizar o tráfego rodoviário. Cidadãos que retiravam mármores nos cemitérios para fins comerciais detidos pela Polícia Nacional. Supostos infratores serão entregues ao Ministério Público. Vida interna do partido domina hoje a agenda do encontro do secretário provincial do MPLA com as direções dos comitês de ação do partido. O desporto começa hoje em Moçandos com o campeonato provincial de futsal para trabalhadores. Edição e coordenação de Eduardo Uncódia, técnica de Raul Miranda, apresenta-lhe as notícias do Dino da Costa. Mais uma vez, bom dia. Três cidadãos foram detidos pela Polícia Nacional, acusados de vandalismo e venda de mármores retirados do interior do cemitério municipal. A informação foi avançada pelo portavoz da corporação Ernesto Calianguela. A situação de segurança pública nos últimos sete dias foi caracterizada pelo registro de 40 crimes de natureza diversa. 46% do total de crimes conhecidos tiveram lugar na via pública e a detenção de 31 suspeitos, todos eles enquadrados na classe social de desocupados. Quanto à sua tipicidade, destacam-se um homicídio qualificado registrado no bairro de Mananfalodo, cujo autor já foi capturado e presente ao Ministério Público. Ainda neste período, podemos destacar a detenção de três cidadãos de nacionalidade anglana flagrados a comercializar oito peças de granito e mármores. Estes meios foram frutados no interior do cemitério municipal de Moçandos. De acordo ainda com Ernesto Calianguela, três cidadãos de nacionalidade vietnamita foram igualmente detidos por suposto consumo ilegal de energia elétrica. Também podemos destacar aqui o caso que levou à detenção de três cidadãos de nacionalidade vietnamita. Suspeitos de furto de energia. Esses indivíduos da ligação normal fazem, atendendo a característica do serviço que fazem, que é a construção de estufas de secagem de mariscos. Então, aquilo é um material que consome muita energia. Então, eles fazem uma ligação paralela, independente da ligação normal da residência. E que consome muita energia são somas avultadas, se tivéssemos que contabilizar, de energia que é consumida sem a contrapartida para os bolsos ou os cofres da empresa de eletricidade ou da ENDE, neste caso local. Então, estes indivíduos foram flagrados e detidos pelo roubo de energia. Porta-voz do Comando Provincial do Namib da Polícia Nacional, Ernesto Calianguela, e o balanço da situação da segurança pública nos últimos sete dias. Está alterada a circulação na estrada de acesso ao mercado 5 de abril, em Moçandes. A via passou a ser de sentido único para a normalização do movimento rodoviário, como explica o Diretor Municipal dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana, Fernando Cardoso. E dado o fluxo de transportes e circulação rodoviária nessa zona que abrangava muito engarrafamento, esta semana começou-se a fazer a seleção na zona do 5 de abril. Quem passar por lá já começa a ver alguns sinais a serem colocados de sentido único para quem sobe e de sentido proibido quem estiver a vir depois dos eleitos. Fernando Cardoso esclarece que os dois sentidos passam a ser observados depois do mercado, seguindo até ao pavilhão Velvite Amirables. O responsável assegura que a medida visa diminuir os engarrafamentos. É transformar a zona do 5 de abril em sentido ascendente no sentido único para evitarmos e terminamos com os engarrafamentos. E depois do armazém que está ali de fresco, quem entra para o parque de uma das operadoras de transportes públicos que está ali, que é a Paufile, está aí para frente saindo aqui o centro de emissão da Polícia Nacional dos Sentidos. Se fazer o sentido inverso, apanhando esta avenida nova do centro de emissão e passar por cima, aí por 5 de abril, vai encontrar em frente logo um sinal de sentido proibido. Aquilo proibido vai continuar a descer, que tem que contornar, dar a volta, para aquilo e voltar para onde veio. Assim vai nos facilitar o tráfego no 5 de abril, no sentido único, e facilitar o estacionamento das viaturas para quem vai fazer uma compra a um dos armazéns. Ainda de acordo com Fernando Cardoso, os caminhões de oravante deverão descarregar mercadorias em horas mortas. Estamos a trabalhar no diploma, e esses caminhões que fazem carga e descarga, evitar o fluxo de engarrafamento, fazerem a descarga só em horas mortas, a partir das 18 horas ou 17 horas em diante, para descondicionamento do tránsito, porque notamos o descondicionamento do tránsito de várias formas. São os caminhões que fazem descarga em horas desordenadas, e as faixas que vão para fazer compras, armazéns, não tem sítio onde estacionar, estaciona-se de qualquer lado, porque a via não permite fazer o acostamento, e temos as vias que estacionam aos dois lados, onde temos a passagem, então, com esta sinalização. E nesse sentido único, vamos ter uma das faixas liberada para fazer estacionamento, e a outra para circulação normal. Direção Municipal dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana, Fernando Cardoso, os automobilistas estão satisfeitos com a medida? Aí está escrito Direção Municipal dos Transportes, é diretor. O prices do tránsito de um dos treinadores, que precisam ser um dos treinadores, e não se conectam ao dia. Então, se mover seu veículo, então, se meter em simplesmente uma faixa, logo irá te facilitar o trajeto, nem todo mundo teve a oportunidade de passar na escola, nos aprender empíritamente, eu acredito é o que... Os sinais foram colocados, mas em nenhum momento aviação, veio até a população automovilista dizendo que os sinais da parte 2 serão usados, porque muitos dos sinais ainda encontram-se selados. Mas existe o sangue Eduardo, nesse caso o sangue do único. Eu acho que vai facilitar muito, e também vai evitar os acidentes. Muita gente tem conhecimento, uma via única vai passando para aquela do pavilhão, aí vai ajudar muita gente. Veríssimo Saurado. Relativamente a esse novo ordenamento de estrada, já era desesperado, porque o bairro 5 de Abril é um dos bairros que hoje parece ser mais ordenado. E o fluxo de viatura, no único sentido, ida e volta, cria muitos constrangimentos. Se a direção da aviação de trânsito pensou nesse sentido, haverá poucos constrangimentos para os usuários dessa mesma estrada. Para os meus colegas automobilistas, o meu conselho é que possam verificar os sinais. Acredito que, nessa altura, os agentes reguladores de trânsito devem trabalhar de uma forma pedagógica, porque muita gente ainda não sabe, são sinais novos, vão sensibilizando. No sentido de que, nesses primeiros dias, será sempre uma experiência nova. Tudo isso o governo pensou para viabilizar as novas rodas. Automobilistas satisfeitos com a alteração da circulação na estrada de acesso ao mercado 5 de Abril. Em Moçandes, a via passou a ser de sentido único para a normalização do movimento rodoviário. 7 horas e 8 minutos, mais de 8 mil famílias camponeses beneficiaram de instrumentos agrícolas no âmbito do Programa de Extinção e Desenvolvimento Rural. Mais de 800 famílias nos municípios de Moçandes, Bibala, Camucuio, Virei, Tombo e Moçandes foram igualmente apoiadas com sementes, inseticidas e fertilizantes. De acordo com o governador, Archer Mangueira, que falava esta quinta-feira em conferência de imprensa do balanço do primeiro semestre deste ano, as áreas agrícolas beneficiaram de melhorias nas vias de acesso às localidades do Vale da Macala, Caraculo e Carujamba, na Comuna da Lucira. Conta com insumos, entre eles, foram apoiadas 8.211 famílias, representando um crescimento de 33% de famílias apoiadas comparativamente ao ano passado. Foram igualmente apoiadas 8.211 famílias, no âmbito do Programa de Extensão e Desenvolvimento Rural, tendo-se registrado um pouco de 100% comparativamente ao ano passado. Foram feitas melhorias dos acessos nas áreas agrícolas do Vale da Macala, 5 quilômetros, o Vale do Caraculo, com 17 quilômetros de terraplanagem, e na localidade do Mauú. Ainda de acordo com o governador, Archer Mangueira, durante o período, foram realizadas 71 expensões ao longo da costa marítima da província, com registro de violação das normas de navegação que resultaram na apreensão de embarcações de rastro com multas avaliadas em mais de 100 milhões de contas. Só faltam dois registros, e são registros que têm a ver com quem está a mandar o país. e não façam isso. Ah, me sou a terminação. É só um minuto que falta. Então, as ações de fiscalização foram efetuadas ao longo da torre, e revoltaram na apreensão... para que isso não depende de mim. . 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 Um encontro com as direções dos CAPES. Este encontro deverá ocorrer na manhã, pelas 8h80min, no Parque do Comitê Municipal de Moçambes, no Bucurá. Aproveitamos, claro, os microfones da Ragnamib para poder mobilizar todas as direções dos CAPES, a nível do município de Moçambes, a fazer parte deste encontro. Dizem que este encontro será um encontro sem muita formalidade. Manter viva a chama do MPLA e falar da vida interna do partido são os objetivos do encontro. O objetivo principal deste encontro é manter viva a chama do nosso partido, falar um pouco sobre a vida interna do nosso partido e, é claro, sem se esquecer, o comandante, por assim, está a vontade de fazer uma análise de ato político e social na nossa província. Assim que eu fechar a notícia, não vais meter mais pico, entra já nesse separador aí. Todos válidos nas comunidades deverão, no final desse encontro, levar a comunicação a outros militantes que compõem os CAPES, para então estarmos todos alinhados em torno do... Secretário para a Informação do Comitê Provincial do NAMIB do MPLA, Azevedo Calassola, líder do MPLA no NAMIB, conversa hoje com as direções dos Comitês de Ação do seu partido. A vida interna da informação política consta da agenda do encontro. Assim, estamos a encostar as portas desta edição, mas antes vamos recordar-lhe os títulos. A estrada principal de acesso ao mercado 5 de Abril tem agora sentido único, à medida visa normalizar o tráfego rodoviário. Cidadãos que retiravam mármores nos cemitérios para fins comerciais, detidos pela Polícia Nacional, supostos infratores serão entregas ao Ministério Público. A vida interna do partido domina hoje a agenda do encontro do Secretário Provincial do MPLA com as direções dos Comitês de Ação do partido. O desporto começa hoje em Moçambos, o Campeonato Provincial de Futsal para Trabalhadores. Editou este jornal Eduardo Mkodia, com a técnica de Raul Miranda, apresentou-lhe as notícias. O Dino da Costa, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. São sete horas e quatorze minutos a seguir o palco da recordação. São sete horas e quatorze minutos a seguir o palco da recordação. O Dino da Costa, o Executive Incorporating Stral, o Próximo de Futsal é o Hospital Euro.